Olá, eu sou Ezequiel Souza e esse é o Dica do Kiel. Sim, gente, eu estou adorando gravar esse quadro aqui no canal, onde eu consigo, em um vídeo só, dar várias dicas pra vocês de livros que me encantaram muito e que possivelmente venham a encantar você. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês cinco livros que eu peguei pra ler um capítulo, mas quando eu fui perceber eu já tinha acabado de ler o livro todo. É aquele típico livro que você fala assim, ah, só vou ler mais um capítulo, mas quando você percebe, já acabou o livro, você já está ali nos agradecimentos em nome de Jesus, o autor, e você nem sabe por que acabou, porque a história foi tão envolvente que você nem viu ali o tempo passar. Então é claro que os livros de hoje que eu vou indicar é top dos top. E o vídeo de hoje está muito especial porque eu fui convidado pela minha amiga, a Agatha, pra estar fazendo uma collab todas as segunda-feira do mês de agosto. A Agatha tem um canal aqui no YouTube, aonde este mês, no mês de agosto, ela se propôs a estar fazendo um VEDA, gente, corajosa, né? E este mês ela vai sempre estar ali fazendo vídeos de indicações pra vocês. Então vai ser vários livros, vai ser várias dicas, então eu aconselho vocês a irem lá no canal dela. E não é só eu de BookTuber que está participando não, tá? Eu já ganhei um spoiler, eu fiquei sabendo que a Jéssica Lopes, a maravilhosa aqui do YouTube, também está participando. Então corra lá pra vocês conferirem, ficar por dentro de todos os vídeos. Então toda segunda do mês de agosto eu vou estar participando deste VEDA com ela. Então vai ter vídeo aqui no meu canal, vai ter vídeo no canal dela, então acompanha, gente, porque tá bem legal. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir. Assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal. Então se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar esse vídeo. Há aquele meu recadinho de sempre, esse vídeo aqui não é vídeo resenha. Então vou ser bem superficial em cada livro aqui, eu não vou falar muita coisa da história, eu vou me preocupar mesmo em passar as minhas opiniões pra vocês. Caso qualquer um dos livros aqui você sentir interesse maior, talvez assiste uma resenha ou saber um pouco a mais, todos eles têm resenha no canal. Eu vou deixar tudo linkado nos cards de informações pra caso vocês quererem conferir. E o primeiro livro que eu escolhi, gente, eu não poderia deixar esse livro de fora, apesar de eu ter gostado bastante desse livro, eu passei a observar que eu falo um pouco dele aqui no canal, que é A Paciente Silenciosa, de Alex Michailitz. Eu li esse livro em abril e eu fui totalmente a cegas pra essa história. Eu recebi ele na caixinha da Vib da Galera Record, ou seja, prova antecipada. Então eu tive essa honra aí de ler o livro antes dele ser lançado. Então eu fui assim, sem pretensão nenhuma, sem saber muita coisa. Não tinha nem resenha na época dele aí no Booktuber. E, gente, eu não consegui parar de ler esse livro. Foi aquele thriller que eu falava, não, só vou ler mais um pouquinho. Eu li esse livro com a Samara Pimenta, até ela ficou besta, como a gente leu rápido. Porque a gente falava, não, amigo, vamos ler só mais um pouquinho. Teve um dia que nós falamos assim, não, não tem como, amigo. Vamos terminar de ler esse livro hoje, porque a gente tem que descobrir. Gente, vocês não têm noção de como essa história é envolvente. Aqui vai contar a história de Alice. Ela é uma mulher extremamente apaixonada pelo seu marido. Ela faz de tudo ali pelo seu marido, só que o livro já começa, a gente entende que ela tá ali sendo meio que acusada de ter matado o marido dela. Alguma coisa aconteceu ali que fez com que ela matasse o marido dela, ou foi entendido que ela matou o marido dela, porque depois desse acontecimento, ela não falou mais nada e ela foi encontrada ali na cena do crime. Então fica essa dúvida no ar, o que aconteceu naquela noite e por que Alice não fala mais nada. Surge um novo psiquiatra ali pra tratar do caso de Alice, porque ninguém estava conseguindo fazer com que ela viesse a falar nada no ocorrido daquela noite. Esse psiquiatra novo tem o único objetivo. Ele garante que vai fazer com que Alice venha contar tudo, venha trazer a verdade à tona. Só, gente, que a verdade nem sempre é pro bem, né? Nem sempre estamos preparados pra saber a verdade. E é este que é o foco central aqui do livro, porque quando a verdade vem à tona, minha gente se prepara, porque é de surpreender. Você fica assim, de queixo caído. É claro que talvez você possa ler e não ache isso tudo, gente. Mas eu falo pra vocês, eu fiquei de queixo caído. Eu peguei um pouco das coisas que seria ali no final, eu peguei um pouco do plot twist, bem na metade do livro. Então não foi totalmente surpresa pra mim o final, mas mesmo assim eu achei fenomenal este livro. Sério, foi uma das maiores surpresas que eu tive este ano. Eu super indico este livro e simplesmente você não consegue parar de ler. É claro que eu teria que falar de Charlie and Donnie aqui nessa tag. E eu escolhi dos livros dele, todos são maravilhosos, né? Mas eu escolhi este, Deixada Para Trás, que foi o livro que eu li mês passado, gente. Mês retrasado, né? Gente, eu adorei este livro. Sério, foi aquele livro que eu não conseguia parar de ler. Eu li esse livro com a Gláucia da Alegria Literária e ela também gostou bastante. Eu acho que dos livros do autor, este daqui é o que eu mais gostei. É simplesmente impossível parar de ler. Você fica ali envolvido tanto no mistério, mas tanto que você quer saber o que tá acontecendo. É plot twist atrás de plot twist. E o autor engana, engana, engana. Gente, é sério, é aquele livro que você tem que ler. Aqui nós vamos conhecer Meghan e Nicole. As duas desaparecem misteriosamente ali na sua cidade. Claro que isso causa uma louca comoção na cidade. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Por que elas sumiram? Quem sequestrou? Se elas estão vivas? Tá morta? O que aconteceu com elas? Misteriosamente, após algum tempo, Meghan volta. E o foco todo fica em cima de Meghan. A garota que voltou. A garota que conseguiu ali vencer o sequestrador. E essas coisas do tipo. Só que a família de Nicole fica um pouco triste porque eles querem saber o que aconteceu com Nicole. Principalmente a irmã de Nicole, a Lívia. Ela se preocupa muito porque ela se cobra muito. Na noite do desaparecimento de Nicole, Nicole ligou pra Lívia. E Lívia não atendeu o telefonema. Então a família de Nicole se preocupa muito querendo saber o desfecho todo dessa história. Só que claro que quem fica ali em holofote, quem fica ali em destaque, é Meghan. E pra ajudar, ela vai lançar um livro contando tudo o que aconteceu ali. No período que ela ficou sequestrada. E a história vai se basear em cima disso. Só que Lívia não vai se contentar com isso. Lívia vai ir atrás. Ela vai começar a estudar pra ela ser médica legista. Ela vai começar a tentar investigar o que aconteceu com a sua irmã. Aonde está, se a irmã tá morta. Ela quer achar o corpo da irmã. E aí, com o thriller, vai começar. Por que que só Meghan voltou? Será que Meghan tem alguma coisa a ver? Será que... Gente, eu não posso falar. Eu já ia dar um baita do spoilers aqui. Fecha a língua, Ezequiel. Mas, gente, é um negócio de você ficar de queixo caído. Tem um plot twist aqui nesse livro que eu falei assim, Jesus do céu, esse autor, ele realmente... Ele gosta de enganar a gente, tá, gente? Então vai bem ali, porque sempre ele deixa a verdade na cara. Esse autor, o diferencial dele é isso. Ele coloca ali na sua cara o que vai acontecer, mas você lê despercebido. Aí, quando chega no final, ele olha pra você e fala, eu deixei na sua cara, você não pegou porque você não quis. Abusado, né? Então o livro vai ficar em cima disso. O que aconteceu com o Nicole. Claro que N coisas vão surgir aí no caminho. Lívia vai encontrar várias dificuldades, mas é claro que a verdade não é impossível dela achar. E quando ela achar, você vai ficar assim, ó, de queixo caído. Pode ir pra esse livro, mas vai se preparando, tá? Despeça da sua vida social, porque é um contrato que você assina com o autor. Você começa aqui, você não consegue parar. Enquanto você não vê o desfecho. Gente, se eu falar de livro viciante e não trazer esse livro aqui, é impossível, gente. Vocês me acompanham há algum tempo, vocês sabem que desde quando eu li esse livro, toda tag eu trago esse autor. Eu acho que se tivesse como vocês gritar em coro aí, todo mundo iria gritar junto comigo, gente. Vitor Bonini, é ele mesmo, gente. Eu não consigo deixar de falar desse homem, gente. Misericórdia, que livro. E é quando ela desaparecer. Gente, despedi da minha vida social quando eu comecei esse livro. Eu não conseguia parar. É o livro reportagem, então o livro fica com o quê maior. E de reportagem, Vitor Bonini entende, né? Que ele é um repórter da Globo, então ele sabe de reportagem como ninguém. E o livro aqui, gente, vai ter uma história que vai te envolver, vai te cativar e você não vai parar. Você não consegue parar. A que vai contar a história de Beckham, é uma garota bonita, é assim, bem popular na escola. As meninas odeiam e os meninos querem todos pegar, né? Claro, aquela típica fama que garota bonita tem na escola, né? Sempre rejeitada pelas amigas com inveja, né? Talvez. E sempre ali obcecada pelos homens, né? Tudo querendo pegar pra gabar que pegou a menina mais gata da escola. Só que essa Beca aqui, gente, ela é uma pessoa um tanto que sem sorte. No passado, ela quase morreu. Ela foi encontrada ali, espancada dentro do banheiro de uma boate. Então ela passou ali por uma fase muito difícil no passado. E agora, no presente da história, agora no acontecimento aqui da história, a gente vai encontrar a Beca desaparecida. E a dúvida é o que aconteceu e por que essa garota consegue trazer tanta desventura pra vida dela assim? Por que que ela apanhou ali naquela boate e por que agora ela desapareceu? Será que esses acontecimentos têm alguma conexão? E se tiver, quem fez isso com ela ou o que realmente aconteceu com o Beca? Eu confesso pra vocês que quando eu acabei esse livro, eu comecei a rir de mim mesmo. E me deu uma raiva tão grande do autor. Por quê, gente? Eu fui tão enganado. Mas tão enganada aqui nesse livro, gente, que chega que dá graça. Sério, eu pulava aqui no meu quarto achando assim, ah, eu já sei o que que tá acontecendo aqui. Mas quando chegou no final, gente, o autor mostrou aqui que quem manda é ele. E é aquele negócio, né? Ah, não, vou ler só mais um. Ah, só mais um, gente. Quando eu vi, já tava de dia, já tava na hora de sair pra resolver meus problemas, minhas coisas aí do dia a dia. E eu tinha acabado o livro porque não tinha mais capítulo pra ler. Porque o livro, ele vai te cativando, vai te envolvendo, que você não consegue largar. E o final é de tirar o fôlego. É super indicado aí pra vocês. Eu resolvi trazer também a Agatha Christie aqui porque este livro realmente me tirou o sono e eu não consegui deixar de lado. Que aí não sobrou nenhum que eu considero o melhor livro da autora. Sério, gente. Este livro aqui eu fiquei assim, uma noite lendo ele. Eu li ele num dia porque eu não conseguia parar de ler. Quando eu li este livro, eu fiquei assim, encantado na escrita da autora. Eu já amava Agatha Christie. Mas este livro aqui fez com que concretizasse mesmo o meu amor por ela. Aqui nós vamos conhecer a história de 10 pessoas que são convidadas pra irem pra uma ilha. Eles receberam um convite de alguém misterioso. Então eles não sabem quem convidou. Eles não sabem quem é o proprietário ali daquela casa que eles estão se hospedando na ilha. Não tem como ninguém chegar ali porque é uma ilha, né? Então é bem difícil de um vizinho chegar ali. Então só estão os 10 ali mesmo nessa casa. Só que misteriosamente cada um começa a morrer, gente. E o título deste livro aqui é O Maior Spoilis que é E Não Sobrou Nenhum. Então não sobra nenhum mesmo. Todo mundo morre. Só que a nossa dúvida é se todo mundo morreu quem matou quem? Foi alguém de fora? Foi alguém de dentro? Foi algo sobrenatural? Você acha que foi você que matou, gente? Eu tava lendo esse livro e falei Misericórdia, gente. No final ela vai colocar assim Foi você. Foi eu. Porque você fica assim Gente, cadê Agatha Christie? Quem é o assassino? E você tem uma pegadinha aqui que se você é bem atento eu acho que não é impossível de sacar. Eu na época não saquei. Mas eu acho que se você for atento ali nas pegadinhas que a autora coloca talvez você consegue. Mas uma coisa eu tenho certeza você não consegue parar. É uma dica também pra quem quer começar a ler Agatha Christie. Começa por esse aqui porque simplesmente você não vai conseguir largar mais nenhum livro dela. Porque, gente, Agatha Christie é Agatha Christie. Ela sabe escrever como ninguém. E este livro aqui o diferencial é que não tem detetive. O detetive, no caso, somos nós. Então temos que ali identificar o que está acontecendo quem é o assassino e temos que tentar descobrir. É muito gostoso. É viciante. E você lendo um dia você não consegue parar. Não consegue. Você fala vou ler só mais um quando você percebe ó, acabou. E por último e não menos importante eu coloquei aqui A Verdade sobre o Caso de Harry Kebert de Joel Dick. Eu li este livro no mês passado e eu estou apaixonado neste autor. Sério, que escrita é essa? Foi o meu primeiro contato com ele. Eu era doido pra ler o livro que veio na caixinha do Intrínseco que é O Desaparecimento de Stephanie Meyer que eu não assinei a caixinha nessa época então não recebi. E eu fiquei ali empurrando porque eu queria muito ler este livro mas a Intrínseca demorou muito lançar, liberar as edições passadas do Clube do Intrínseco então vocês já viram, né? Eu decidi então começar por este que bom que eu comecei por este porque, gente eu estou apaixonado na escrita deste autor. Aqui nós vamos conhecer Marcos ele é um escritor de sucesso que tem ali o seu livro bem vendido na lista do New York Times então é aquele autor bem reconhecido bem renomado que conseguiu ali trazer várias coisas pra vida dele, né? Então agora ele vive uma vida de luxo devido a este livro que ele escreveu no passado que trouxe, né? muito reconhecimento pra ele só que o prazo pra ele entregar um novo livro pra editora está acabando então a editora ali está cobrando muito isso ele, ele precisa de escrever um novo livro só que Marcos não está conseguindo se conectar não está conseguindo ali criar uma nova história então é aí que entra Harry Cabot porque Harry Cabot também é um autor e também é muito conhecido pelo seu livro lançado há algum tempo atrás e Marcos é muito amigo dele Marcos então vai ligar ali pra Harry Cabot pra tentar ele descobrir pra tentar ver se Harry consegue ajudar ele, né? pra ele estar escrevendo um novo livro e a dica e a ideia que Harry Cabot dá pra Marcos é pra Marcos ir pra casa de Harry porque talvez lá ele mora numa casa ali bem no interior uma casa bem reservada talvez ali ele consegue se conectar tem muita coisa de natureza perto então Marcos resolve ir pra casa de Harry Cabot só que quando ele chega lá ele não consegue escrever nada ele passa um tempo na casa de Harry Cabot mas continua no zero então ele volta pra sua cidade só que quando ele chega na sua cidade ele recebe um telefonema de Harry Cabot e esse telefonema é Harry falando pra ele que está preso acusado de matar uma garota que desapareceu há algum tempo atrás então agora Marcos vai se ver num dilema porque ele acredita plenamente na inocência do amigo então o que ele vai fazer ele vai resolver voltar pra casa de Harry Cabot pra tentar solucionar ou pra tentar ajudar o amigo a provar a inocência e é aí que o livro e a história vai começar e o diferencial e o gostoso aqui na história é que Marcos vai escrever um livro baseado nesse acontecimento baseado na vida de Harry Cabot então é por isso que tem esse título A Verdade sobre o caso de Harry Cabot e o livro é totalmente viciante você acha que é um plot twist quando o autor entrega o negócio você fala só isso mas gente tem tanto plot twist aqui nesse livro que você termina ele e ele é um livro grande gente ele tem quase suas 600 páginas mas realmente você não percebe que leu isso tudo o autor tem uma escrita muito fluida tem uma escrita poética onde você se vê marcando várias coisas aqui o livro é muito envolvente é cheio de mistério cheio de acontecimentos o autor não deixa para o final para te entregar nada ele vai te entregando ali no seu momento ele vai entregando aos poucos e no final faz essa junção toda e você termina esse livro maravilhado com a escrita do autor é aquele típico livro que você lê 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 e você acha assim ah só vou ler mais um capítulo e quando você percebe você já leu porque realmente você fica conectado e vibrado na história bom gente é isso gostaram do vídeo? espero que sim se gostou não se esqueça deixa o seu like se inscreva no canal e comenta aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui ok? eu vou ficando por aqui tchau tchau e até a próxima